Olá, tudo bem com você? Estamos chegando com mais um podcast, mais um episódio do podcast TecnoSeg para falar de algo tão importante para a minha vida e para a sua vida que é a segurança. Já trouxemos em alguns episódios os vários vieses da segurança privada e vamos agora falar a partir de agora com dois especialistas renomadíssimos sobre a segurança armada e desarmada, especialmente em condomínios e também em shoppings. Às vezes você está em um centro comercial, está num condomínio, mas nem imagina todo um aparato que está por trás para te proteger e para que você tenha a devida ordem e siga a vida com segurança. Afinal de contas, vivemos num país que temos uma situação análoga a uma guerra civil. É muito complicado, a gente sabe que as forças de segurança dão o máximo para resolver a situação, mas nem sempre isso acontece e a segurança privada entra justamente nessa parceria com o poder público para que a ordem seja estabelecida. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Silvio Zerbeto, ele que é gestor comercial do grupo TecnoSeg. Silvio, seja muito bem-vindo aqui à Band News, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje, junto com vocês, para poder fazer esse bate-papo sobre segurança privada, foco em shoppings e condomínio. Então tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal e muito esclarecedor. Com certeza, Silvio, muito esclarecedor, trazendo informações que certamente até eu aprenderei e nada melhor do que trazer alguém da TecnoSeg, tão importante como vocês que fazem esse trabalho, é trazer também alguém que seja parceiro do grupo TecnoSeg, que lida no dia a dia com diversas situações que a gente nem fica sabendo e que são resolvidas da melhor maneira possível. Estou falando do Carlos Campelo, ele que é coordenador de segurança do Shopping Cerrado. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem. Eu queria agradecer a TecnoGuard, o grupo TecnoSeg, pela parceria de sempre que tem com a gente e agradecer à Band News pela oportunidade. Acho que hoje vai ser um bate-papo bem bacana e esclarecedor para todos. Peça com você, tá? Pois é, a gente sabe que os condomínios fechados têm crescido. Antes eram os verticais, agora os horizontais. Opa, quase que não sai. Ganhando o Brasil todo, Goiânia aí é uma das cidades mais dotadas de condomínios e shoppings. Na minha época, eu sou da época de um único shopping em Goiânia, depois surgiu um segundo quando eu era criança e agora a coisa se expandiu mostrando a força da economia goianiense e goiana. Silvio, me diz uma coisa. Como que a TecnoSeg está posicionada justamente para poder trazer essa perspectiva de segurança armada e desarmada para esses ambientes? Vamos começar aqui a falar sobre os shoppings? Perfeitamente. Você colocou muito bem quando você falou da expansão econômica de Goiânia. E os shoppings, centros comerciais, retratam muito bem isso. E a consequência dessa movimentação econômica se representa também na construção de condomínios, tanto horizontais quanto verticais. É inegável hoje que Goiânia é um canteiro de obras, vamos dizer assim. Então, nós costumamos dizer que a segurança feita pelo grupo TecnoSeg, grupo Alton, tem tudo a ver com Goiânia, tem tudo a ver com essa expansão. Por quê? A gente costuma dizer que a nossa segurança é focada em, caso necessário, pegar o meliante na unha, mas dentro de shoppings, dentro de condomínio, e aí o Campilo pode dizer se eu estou correto ou não, a gente precisa saber lidar com muito jeito com o nosso público. Você precisa saber orientar o seu público, você precisa, muitas vezes, ajudar uma pessoa de uma cadeira de rodas ou um idoso. Você precisa, muitas vezes, carregar uma sacola e orientar a pessoa em qual direção ela deve ir. Então, a segurança, através disso, ela está prevenindo diversas coisas que podem ocorrer, principalmente dentro de shoppings. Agora, Campilo, antes da gente falar, eu sei que há algumas coisas que você não pode ressaltar que são estratégicas, mas dentro do que é possível falar, antes da gente entrar justamente na questão propriamente da segurança, o Silvio trouxe uma perspectiva interessante. A segurança armada também tem esse trabalho justamente para poder proporcionar conforto a quem vai ao shopping, casos, como ele citou, pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, alguém que está perdido ali precisa. Eu, por exemplo, já recorri muito à segurança em shopping. Tem esse viés também que vocês realizam. Sim. E hoje, a segurança de shopping armada, ela é realmente só para prevenção. Hoje, o nosso segurança é todo focado mesmo na prevenção e ajudar as pessoas, porque o shopping, o vigilante patrimonial de shopping, ele tem que ser muito bem treinado, porque senão ele pode fazer alguma coisa que não consiga, que atrapalhe até o andamento mesmo das operações. Então, assim, a segurança armada é que eu falo para o meu pessoal. Cara, esse é só o último caso. O importante é a prevenção. Agora, é lógico, né? Como eu disse há pouco, tem certas coisas que você não pode citar aqui, porque são estratégicas, mas existe toda uma equipe de suporte. Tem os seguranças ali dentro, né, para determinadas situações, mas se necessário, né, com apoio policial, obviamente, uma intervenção mais veemente, vocês têm toda a equipe preparada para isso também. Sim, são pessoas treinadas, grupo alto, com a Grupo Tecnão Segue, dá treinamento mensalmente, toda a nossa segurança são todas treinadas para atender diversidades de situações. E por falar em treinamento, né, grupo treinado, a gente, inclusive, noticiou recentemente aqui na Band News um caso muito triste, né, que não tem nada a ver com segurança privada, que foi justamente uma clínica clandestina, né, contrataram aí uma clínica clandestina de, aqui da região metropolitana, de abadia, agora eu estou me lembrando, isso foi recente, não tem nenhum mês, para poder fazer a captura de um rapaz dependente químico lá em posse, no Nordeste Goiano, se divisa ali com a Bahia. E de repente, né, por ser uma clínica clandestina, são pessoas despreparadas. Fizeram o que é ilegal, né, que é a internação compulsória, e esse jovem, por conta de um golpe de mata-leão, acabou sendo morto. Ou seja, quando a gente fala, Silvio, de preparação, né, se for necessária uma intervenção, estamos falando aqui sobre segurança desarmada também, caso precise de uma imobilização, seja para alguém que entrou em condomínio, seja um outro tipo de segurança em shopping, a gente tem que relatar, ressaltar a importância do preparo dos seguranças, né, e justamente para evitar um problema para o próprio cliente. Às vezes, contratar um serviço barato pode ocasionar uma dor de cabeça, um processo e uma série de problemas, não é o caso de vocês que têm todo o preparo para lidar com situações como essas. Sem dúvida nenhuma, isso é um ponto muito importante. Treinamento é essencial. Quem procura um shopping hoje com a família, procura, sem dúvida, não só o centro de compras, mas procura se alimentar com segurança, procura se divertir com segurança, procura se distrair com segurança. Então, o treinamento é essencial. Por exemplo, nos shoppings hoje, a gente tem muitas joalherias, que são focos. Então, estamos sim, caso seja necessário, estamos totalmente preparados para agir, como já tivemos que, assim, o fazer. E hoje, o Grupo Tecnoseg se destaca justamente por isso. No nosso país, a segurança privada começou pela necessidade, que, justamente, no início da conversa, você colocou uma analogia ao que vivemos hoje. Então, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde a segurança privada se destaca muito e onde nós temos uma das melhores seguranças públicas do mundo. Porém, é aí que o Grupo Tecnoseg se destaca. A segurança privada, ela é feita diferente, de shopping para shopping, de condomínio para condomínio. Por isso, a necessidade desses treinamentos específicos e, por isso, o nosso destaque, quando a gente precisa, sim, entrar e agir. E, obviamente, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que, atualmente, o Estado de Goiás, nos últimos anos, a gente tem que destacar os dados do Anuário da Segurança Nacional, que destacaram aí o trabalho que tem sido feito pela Segurança Pública Goiânia. Goiânia, de fato, os dados diminuíram, mas mesmo com dados pequenos na atual situação no Brasil, a gente sabe que, ainda assim, é necessário a segurança patrimonial. A gente nunca está 100% seguro. A situação de Goiás é confortável, mas é necessário algumas intervenções nesse sentido. Por falar em shopping, o Campelo me diz uma coisa. A partir do momento que o consumidor adentra o shopping com o seu veículo, ou o que seja ali a pé, mas, falando de veículo, às vezes a pessoa quer atender uma ligação, hoje em dia a gente está tão conectado, essa pessoa tem segurança já desde o estacionamento ali? Ela pode ficar tranquila, por exemplo, no shopping encerrado? Ela está sendo, de uma maneira, obviamente, benéfica? Monitorada? Eu creio, e acredito que seja de uma maneira sem ser invasiva, mas para a segurança dela? Sim, claro. Desde o início, a entrada dela na cancela, ela já é monitorada. Hoje a gente tem uma central de segurança, que funciona 24 horas, né? Nosso motoramento. E fora as câmeras, nós temos vigilantes hoje que andam motorizados dentro do nosso estacionamento, fazendo toda essa segurança para os nossos consumidores. Você trabalha quanto tempo na tecno-sexo hoje? 15 anos. 15 anos. Aqui em Goiânia, né? E mora em Goiânia há quanto tempo? Em dia de 84. O Silvio, aquilo que eu falei lá no início, nós somos contemporâneos, né? Lá da época, você também é da época que Goiânia tinha um grande shopping, outro que surgiu, que ainda foi, depois voltou e existe, hoje a gente tem vários, né? Você, atuando aí no grupo Tecnosec, o que você consegue nos descrever, assim, da questão do desenvolvimento, né? da melhoria da segurança privada nesses ambientes? Excelente questionamento. Assim como o mercado, a gente vem conversando o que evoluiu, a segurança no Estado evoluiu também muito. Empresas sérias, empresas que trabalham dentro da legalidade, é importante destacar que nós do grupo Tecnosec, nos... aparecemos de uma forma especial para os nossos clientes, que a gente faz essa segurança diferenciada do jeito que o cliente pede e precisa, de acordo com o seu foco. Mas é muito importante dizer que tudo isso sempre tem que estar aliado com a legalidade, com as leis, com que a Polícia Federal permite ou não. E é muito importante dizer também que a segurança pública evoluiu junto conosco. Nós da segurança privada não podemos agir e não agimos sem a segurança pública. Nós somos parceiros, nós trabalhamos juntos, nós precisamos da segurança pública. E por isso eu vejo com muito bons olhos tanto essa evolução de procedimentos dentro da segurança privada, até porque o mercado exigiu muito isso. O mercado que nós trabalhamos, que são condomínios e shopping, são mercados exigentes. O Grupo Tecnosec, por exemplo, não trabalha com iniciativa pública. Nós temos outras empresas do Grupo Alton, sim, que trabalham, mas o Grupo Tecnosec não. É focado na iniciativa privada justamente por essa evolução da segurança que Goiânia foi pedindo, que Goiânia foi transformando a segurança patrimonial. Você está acompanhando o podcast Tecnosec. Hoje nós estamos falando sobre segurança patrimonial armada e desarmada, algo fundamental para que você tenha total segurança, tenha tranquilidade nas suas relações, seja de moradia, seja fazendo a sua caminhada nos condomínios, seja chegando ao seu prédio ou ao seu condomínio horizontal, seja também, de fato, transitando pelos centros comerciais aqui da Grande Goiânia, do estado de Goiás, de uma maneira geral. E a gente falando aqui com esses vieses tão importantes na Band News, pela internet, e também no Dayon, FM 90.7. Campello, dentro dessa perspectiva, quais são os maiores desafios? A gente sabe que uma situação ou outra vai acontecer alguma intercorrência. e diante de todo o treinamento, todo o preparo, vocês estão acostumados e estão preparados para lidar desde a ocorrência mais simples a alguém, por exemplo, que de repente você cedeu ali na bebida alcoólica, teve algum surto, algum problema, e começou a ficar violento. Como é que isso é feito? Até em situações de algum tipo de furto também. Sim, hoje eu falo muito que hoje a segurança privada lida muito com a crise. Então, a gente é muito gerenciador de crises. Então, a gente trata caso a caso. Hoje a gente tem um problema muito grande no entorno nosso, acho que pedintes. Hoje a gente tem muito problema disso. Então, a gente tem que sempre estar treinando e passamos colaboradores como a gente faz essa abordagem. porque hoje a gente tem que prestar muita atenção como você vai fazer essas abordagens, como você vai fazer essas tratativas das ocorrências. Agora, a gente enxerga ali, a gente se depara com os vigilantes do shopping, imagina que eles estão ali em pé e apenas em pé e olhando ali o movimento. E não, por trás daquilo ali existe todo um aparato, uma comunicação, alguma coisa ali que de repente já é vista como suspeita, já há uma comunicação já com a central junto com os vigilantes há toda uma logística justamente para prevenir problemas. Sim. Então, como eu falei, hoje o vigilante do shopping tem que ser muito preparado. Então, acho que ele tem que ter um tirocínio muito grande. Hoje não é qualquer suspeito, hoje os suspeitos mudaram. Hoje eles vão mais arrumados, são diferentes do passado. Então, hoje o que acontece? Hoje a gente tem toda a parada do central de segurança, temos hoje todo o monitoramento e isso que dá todo o aparato para a excelência da segurança do condomínio, do shopping. Agora, Silvio, voltando a falar aqui sobre a parte externa, nós citamos aqui há pouco a pujança econômica aqui da nossa capital aqui de Goiânia. a gente percebe ao andar pelas ruas e nos deparamos, cada carro importado, de vez em quando tem uma curiosidade, vou lá no Google tento verificar o preço, rapaz, tem hora que eu fico abismado, o preço que chega perto do milhão o hotel ultrapassa. E aí, esses são alguns clientes que estão indo nos shoppings. Essa saída ali da cancela também é monitorada? Sim, sim. A chegada do cliente ao shopping é monitorada, a saída do cliente é monitorada, por isso eu destaquei na pergunta anterior a importância do nosso trabalho em conjunto com a segurança pública. Em Goiás, nós temos que agradecer e elogiar a atual segurança pública, porque dentro do possível sempre está junto com a gente, trabalhando, atuando, e isso é muito, muito importante, pois conforme o Campello explicou, os malandros hoje evoluíram, assim como a segurança evoluiu, os malandros evoluíram. Até porque eles têm tempo. Enquanto nós estamos trabalhando, eles estão pensando em como fazer coisa errada. Se fossem, são preguiçosos, procuram a forma mais fácil. Se fossem trabalhador como o nosso, estavam no batente, né? Então, por isso, a importância da gente estar, sim, sempre preparado para agir, principalmente em shoppings. Porque em shoppings ocorre de tudo, não só o assalto ou o roubo, como é popular dito, mas nós já tivemos, não podemos divulgar, mas nós já tivemos, inclusive, caso de suicídio dentro do shopping, onde a segurança tem por obrigação não deixar ocorrer o tumulto e, ao mesmo tempo, tomar as providências de acordo com os procedimentos treinados. Se tem alguma pergunta específica que eu te faço aqui ou a gente pode seguir, pode seguir, né? Ou seja, você que está acompanhando aí o nosso podcast Tecnoseg na internet e também aqui na Band News em 90.7 está verificando que é necessário toda uma preparação, todo um treinamento, porque não é só simplesmente se ter o devido armamento e a tecnologia. É preciso saber manusear isso e utilizar com sabedoria, com preparo baseado em parâmetros, em protocolos que, obviamente, são estudados pelo grupo Tecnoseg dentro de uma perspectiva de parâmetros brasileiros até internacionais, trazendo o que há de melhor aqui para a nossa segurança armada ou desarmada patrimonial. nesse caso aqui, nós estamos falando de segurança privada, mas já ficou claro que também há segurança também, de outras maneiras, que a gente volta a falar em um outro episódio. Campelo, o Silvio trouxe aqui nessa situação desafiadora de, às vezes, ter que lidar com a crise, você mesmo havia ressaltado dentro desse sentido, um vigilante que atua dentro dessa perspectiva, ele passa por quê? Treinamentos de primeiros socorros, treinamentos para lidar com crises dessa maneira, como que funciona essa capacitação? Hoje, dentro do shopping, a gente criou um plano de emergência, qualquer situação que saia do normal, a gente já aciona esse plano de emergência. Então, hoje, todos os nossos vigilantes, hoje, todo final de semana, todo domingo, que o shopping abre das 11, todas as 11, a gente faz esse treinamento semanal sobre crise. Questão de suicídio, furto, assalto, como tratar diversas ocorrências que tem dentro do empreendimento. Agora, a gente sabe que, infelizmente, apesar de todo esse recurso, nem a polícia militar, nem a polícia civil e nem a segurança patrimonial consegue ser 100%. Pode ser 98, 99, às vezes, acontece um incidente. tivemos recentemente em outro shopping de Goiânia, um assalto a uma joalheria, mas o que eu acho interessante é que, quando isso acontece, geralmente, ninguém sai pro ferido. Acredito que até os meliantes, eles entendem que precisam fazer o trabalho deles ali com dificuldade, quando conseguem, é muito difícil conseguir, a gente quase não noticia isso, mas, quando conseguem, existe todo um procedimento ali que a segurança privada lida com o máximo de preparo e sabedoria e logo depois a polícia vai lá e faz o trabalho. Então, não adianta tentar realizar esse tipo de situação. Nesse tipo de crise, também, há uma perspectiva ali de preparo por parte dos vigilantes para que o público, tanto os vigilantes, quanto quem trabalha, quanto também quem está ali no shopping, não sofra nenhuma consequência. Sim, claro, como a gente já tinha ressaltado, a gente tem que estar muito ligado com a segurança pública. Então, qual o nosso preparo? A gente vai, tenta identificar imagens, ver por onde eles entrou, por onde eles saíram, aconteceu, a gente tem que sair para não ter nenhum problema assim, desutilizei dentro do shopping. Então, se saiu, a gente vai ver, vai tentar identificar da melhor forma possível para passar para a segurança pública que logo atua e consegue fazer o trabalho com eles. se quiser complementar. Quer complementar? É, eu sei se eu... Pois é, e a minha perspectiva é que os meliantes, eles têm todo um, digamos assim, um cuidado, eu vejo que evita-se fazer assalto a esse tipo de centro comercial, assim como em bancos, quando acontece, é muito raro. É justamente por conta desse preparo, Silvio, que vocês têm? Você e o Campello colocaram muito bem no início dessa pergunta. Em primeiro lugar, não existe segurança 100%. Por isso, a segurança, ela é muito bem efetiva quando ela é preventiva. Então, todos os seguranças, os vigilantes, armados e não armados do shopping, eles são treinados para pensar em primeiro lugar no público, em primeiro lugar no cliente. Então, você pode ter certeza e os clientes do shopping que o grupo Tecnoseg trabalha podem ficar tranquilos. Porque caso ocorra alguma coisa nesse sentido, a nossa primeira preocupação não é pegar os melianos, e sim proteger o usuário do shopping. E aí sim, com trabalho, com procedimento e principalmente com treinamento, porque nessas horas é muito importante não ter bom senso. O meu bom senso é diferente do bom senso dos outros. Nessas horas, a gente precisa ter bom procedimento, o que vem com bom treinamento, para que a gente possa proteger, repito, em primeiro lugar o nosso público, e em segundo lugar, tornar o shopping um lugar de confiança, um lugar agradável, um lugar onde você tenha a sensação de segurança. Porque é isso que quem vai ao shopping quer e precisa. E é por isso que o grupo Tecnoseg é especialista em shopping e condomínio. Essa é a grande diferença. E é uma diferença que as pessoas lidam, tanto que o crescimento aí, a ida aos shoppings, de fato, a gente tem percebido que é cada vez maior dentro dessa perspectiva, porque as pessoas se sentem bem, se sentem seguras, tem toda ali uma vasta gama de opções, seja de compras ou de lazer, e muitos pais confiam ali os filhos deixarem ali até adolescentes, porque sabem que estão ali amparados por toda a parte de vigilância. Silvio, agora falando sobre questões relacionadas à segurança em condomínios, condomínio fechado aqui em Goiânia há algumas décadas eram raros. A gente tinha ali o setor já era um grande condomínio fechado, era como se fosse um grande alfavírio, só que sem cancela, sem nada. E hoje a gente tem Goiânia atraindo cada vez mais sobre aquilo que nós falamos, nossa economia fortaleceu. Muita gente migrando o eixo Rio-São Paulo e de outros grandes centros, embora também sejamos um grande centro, mais São Paulo e Rio já tem população similar até de país. Grande São Paulo tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, vem aqui em busca de qualidade de vida e Goiânia tem muita coisa boa a promover. E isso mostra o crescimento dos condomínios em Goiânia. Como você falou, tem canteiro de óbito para tudo contelado. A gente percebe não só em Goiânia, mas no entorno também. O senador Caneiro, de acordo com o último PIB, cresceu e um dos motivos de ter crescido foi justamente o número de condomínios. Há todo um preparo, uma logística, desde a entrada, eu trabalho também nas externas, fazendo matéria, há todo um sistema de cadastro, vigilantes ali, para entrar num condomínio, essa burocracia é necessária por conta da segurança. Ótimo, excelente assunto. Condomínio, nós somos especialistas em projetos de segurança para condomínios. e ali para o lado de senador Canedo, conforme você destacou, está cheio de condomínios agora, sem falar do restante do entorno de Goiânia. Mas ali especificamente você tem condomínios um do lado do outro, um pregado no outro. E aí é mais uma vez o grupo Tecnoseg e o grupo Alton se destacam. A maioria, posso dizer, entre 80% e 90% dos condomínios ali hoje são projetos de segurança nosso, são atuações nossas. E aí a importância da segurança privada. Aí a realidade do quanto a segurança privada foi demandada a sua evolução em Goiânia conforme a gente vinha conversando. O treinamento, o estudo. Por quê? Eu tenho condomínios pregado de muro ali em senador Canedo, onde a segurança de um eu faço totalmente diferente do outro. A exigência de um é totalmente diferente da exigência do outro. E aí eu destaco novamente a diferença da segurança pública para a de segurança privada. Precisamos um do outro, trabalhamos sempre junto, mas a segurança pública, ela tem que ser igual para todo mundo. A segurança privada, ela é configurada de acordo com cada cliente nosso. Lembrando sempre, dentro da legislação, dentro do que a Polícia Federal nos exige. Muito bem, estamos aqui na reta final do nosso podcast Tecnosec, falando sobre segurança patrimonial e segurança de condomínios e shoppings, armada e desarmada, um tema que tem ganhado cada vez mais notoriedade por conta da necessidade dos grandes centros, apesar dos índices de violência de Goiás estarem estabilizados, ainda assim, a violência, ela ocorre, de maneira esporádica ou não, e é necessário a intervenção também nesse sentido. Silvio, quando a gente fala sobre condomínio fechado, eu moro em prédio e eu estou, assim, precisando muito voltar a fazer exercício físico, já tentei, estou querendo fazer uma caminhada e eu fico pensando, gente, se eu morasse num condomínio fechado, eu poderia chegar e tranquilamente, porque eu saio da emissora já tarde, tranquilamente, dar uma volta na pista de caminhada, ali as margens ali dos bosques que são formados, que eu teria essa segurança. A pessoa que mora no condomínio fechado pode, em qualquer horário, fazer o seu passeio, seja para fazer um exercício físico ou para passear com a família na noite que está segura? A pessoa que mora em condomínio fechado, onde a segurança é feita por empresa séria, assim como nós do Grupo Tecnoseg, o Grupo Alton, pode sim. Quem procura condomínio hoje procura segurança. Nós damos consultoria, é lógico que mesmo dentro do condomínio, nós que somos doidos com segurança, damos conselhos, instruímos a você não largar a porta aberta, às vezes o seu carro destrancado, mesmo dentro do condomínio, mas isso é coisa da gente que tem procedimento de segurança. Agora, a sua pergunta foi excelente. Quem mora em condomínios procura isso. E condomínio que tem segurança séria, que tem procedimento de segurança, que trabalha com a empresa que traz seriedade para o negócio, você vai fazer a sua caminhada tranquila, tranquilo, desculpe, seus filhos vão brincar tranquilo no condomínio, a sua esposa vai chegar e sair tranquila do condomínio, desde que seja feito com todo o procedimento. Então, eu costumo dizer que em alguns lugares, empresas dizem que conforto e segurança são inversamente proporcionais. quanto mais conforto eu tenho, eu tenho menos processo, ou seja, eu tenho menos segurança, mas desde que isso seja feito com inteligência e com a cultura de segurança, porque o morador tem que ter confiança na empresa, segurança é relação de confiança, esse conforto e segurança funcionam sim. Vou fazer uma pergunta para você para a gente finalizar, tá bom? Deu quanto tempo aí, João? 30 minutos. Algum assunto você quer que eu te pergunte, você quer dar para você responder, que você gosta de falar para a gente poder finalizar? Tudo tranquilo. Muito bem, esse é o podcast Tecnosegue aqui na Band News FM 90.7, também na internet. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, informação que diz respeito diretamente às nossas vidas, à sua segurança. segurança. Para a gente finalizar, Campelo, em relação ao shopping, eu deixo aqui as suas considerações finais para que você possa nos trazer demais informações acerca de como os trabalhos são feitos e desejando bons trabalhos para todos vocês aí da segurança do shopping encerrado e todo mundo também do shopping encerrado. É bacana. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, né? E assim, como o Silvio ressaltou lá, a nossa preocupação é com a vida. O mais importante dentro do shopping é a vida. A gente vai atender qualquer tipo de crise, estamos preparados para isso, mas o nosso grande é a vida. Queria agradecer o Grupo Alto e o Grupo Tecnoseg pelo convite, a Band News e muito obrigado. Agradecendo também aqui o Silvio Zerbeto, ele que é gestor comercial do Grupo Tecnoseg. Silvio, são muitas questões a serem tratadas, deixe suas considerações finais, porque segurança também é a nossa prioridade e o Grupo Tecnoseg, de fato, consegue realizar isso aí de uma maneira tão eficiente, com tanto cuidado, com tanto treinamento, e suas palavras certamente estão trazendo luz a muita gente que nos acompanha. Muito obrigado pela oportunidade, eu amo falar sobre segurança, gostaria de agradecer a Band News, nosso grande parceiro, gostaria de agradecer o Campello pela sua presença, conhece muito a nível Brasil de shoppings, nós do Grupo Tecnoseg agradecemos essa parceria, é muito bom para nós, e destacar que hoje nós somos uma empresa com quase 30 anos de mercado, estamos aí tratando, falando, segurança, vivendo segurança aí nesse tempo todo, e que eu gosto sempre de dizer que o Grupo Tecnoseg ele é grande o bastante para atender o que o nosso cliente precisar de segurança a nível Brasil hoje, com a incorporação que nós tivemos, mas sempre que o nosso cliente, sempre que o nosso parceiro, sempre que o nosso usuário precisa falar com a gestão, isso nunca mudou, é tete a tete, nós sempre estamos presentes, eu já estou ali na empresa há 15 anos, nosso diretor geral, que é o Marcelo, funcionário de carreira também, há quase 20 anos, e nós amamos o que fazemos, gostamos sempre de destacar que quanto mais a empresa cresce, mesmo com a incorporação hoje de um grupo mundial, os gestores de muitos e muitos anos, eu, Marcelo, Deusdete, que é o nosso diretor jurídico, estamos lá há quase 20 anos e fazemos questão de continuar atendendo o nosso cliente da segurança privada, da mesma forma que sempre fizemos, muito obrigado Band News pela oportunidade, muito obrigado Campello. está certo, seja no shopping, seja nos condomínios ou em qualquer local onde você esteja, esteja sempre resguardado por segurança, isso é fundamental, mas segurança que seja realizada por uma empresa de fato, devidamente preparada para que você tenha os melhores resultados e mantenha aí a sua integridade e o que é mais importante, o que é mais importante, uma das coisas mais importantes que é a paz, que é de fato a sua tranquilidade, a sua família e você resguardada, é literalmente a vida sendo mantida. A gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast TecnoSegue e voltamos em uma próxima oportunidade. Um forte abraço, muita paz e segurança para você. Que assim seja.